E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de ser abordado pelos caras do cv, eu acho aqui dentro da minha coisa, velho, tô mandando seguir o cara, coloco a comunicação cortada já mutei o discord E aí, pra onde eu vou? Continuar? Alô, alô, continuar? Ó, vai, continua lá pra concessionária Concessionária, mano, a gente vai correr até lá? Não tem estratégia boa desses caras não, mano, os caras da facção a gente vai pegar ele Tava ali de boa, guardei meu carro filho da puta apareceu Pra onde? Pra onde? Entrar aqui? Puta que pariu Aí fudeu pra mim, mano, me sequestrar Entrar no carro? Ô, mano Entrar no carro aqui, mano Não dá pra ouvir vocês falando não, mano Entra no carro, é, isso mesmo Ah, é, então vocês tem que ir, né? Puta que pariu, velho Agora eu tô sendo sequestrado por essas porra Puta que pariu, mano E agora, mano Tá quietinho, hein? Sem polícia, sem nada, hein? Tranquilo, tranquilo Mano, eu tô achando que esse moleque Não funciona, ó Esse moleque pegou aqui, eu acho que é o Henrique Ele era da nossa coisa, só que ele foi pra Elipa Eu não tô, não sei se é ele mesmo, tá ligado? Lembrando, a comunicação tá cortada, hein rapaz Sim, sim, é Não tem como falar com a mão gemada Exatamente Mas o que vocês vão fazer comigo aí? Não, não vou fazer nada Sobe aí, sobe aí Sobe aqui, ó Sobe aqui a sua mão Puta que pariu, mano Eu tava armado, tá ligado? Mas o cara me rendeu, mano O que eu vou fazer? Eu não vou puxar arma e tentar matar o cara, né? Não tem como Não era pra gente ter subido ali atrás, mano? E tentar criar uma desavença com os cara aqui, mano Tá ligado? Só um momento, só um momento Tranquilo, tranquilo É porque eu tô com sede, tá ligado? Oi, repete Eu tô com sede aqui Tá com sede? Ah, tá... Minha mãe dos céus Não é que não tá pouco lagado não, velho Tem como o senhor me dar uma água aí? Alguma coisa? Ó, calma aí que eu ainda vou pegar mais um capanga, entendido? Tranquilo, tranquilo Ah, meu Deus do céu Que Cecília da puta, mano Não é foda, mano A gente tava vendendo, tá ligado? Vendendo as mercadorias E aí, esse cara apareceu, mano Ainda bem que pegou só eu, tá ligado? O helicóptero lá tá lotado Tem mais de mil negócios processados lá Só pra vender, velho Vamos ver, esse cara que eu não vou me matar, né Tá com fome também? É, fome eu aguento, só a sede mesmo Seu amigo ali não fala não, mano? Falo, fala Não tem banco Não tem banco Tem dinheiro na mão aí? Tem dinheiro na mão? Tem, tem Tem dinheiro aqui, mano Passa limonada pra ele Passa limonada pra ele Aí, uma limonada é boa, hein Ó Ó, tem 5 PMs em patrulha Você não vai falar nada Eu vou te algemar Pra você beber essa aqui Tranquilo, tranquilo Sempre cooperando Mas você falou que não vai me matar, né? Não, não vou te matar, não Ó, tá tranquilo Enquanto você soltar a minha algema aí Você não fala, né? Tá melhor te tirar do veículo, né? Pra eu soltar só a algema, né? Porque se não foi difícil eu soltar Já passou a limonada pra ele, ó? Passei Vou pegar aqui uma água Tentar alguma coisa Vou levar uma bala, hein? Não, tá tranquilo Só vou beber aqui mais de manada Opa Calma aí Me tira aqui Pra mim o cara já tava aqui no volante Vamos lá Vamos cooperar Vou cooperar Acho que tu me reconhece Aí eu me marquei Como é? Acho que tu me reconhece Não me reconhece, não? Hum, não tô reconhecendo o senhor, não Já fez um mal pro senhor? Negativo Já fez bem O que que o senhor tá fazendo mal comigo, senhor? Que eu preciso de grana, tá me lembrando? Tranquilo, tranquilo Eu tô revoltado com os moleque do motoclube também É o Henrique, velho É o Henrique, desgraçado Ele saiu do motoclube Eu vou sentir falta Mas por que que você tá revoltado com o pessoal do motoclube lá? Isso aí pode ser conversado, tá ligado? Pode ser conversado isso aí Já conversei, não aceito não Eu falei que eu invadi pesada aquela merda Eu falei, invadi e peguei o senhor Tá certo, tranquilo Eu queria você Meu alvo era você Não era nem chest Nada Mas por que eu, mano? Porque você é você, sabe, cara É, eu tô ligado que eu sou eu, mano Não tem como ser outra pessoa, não, tá ligado? É, concordo Mas a gente tá indo pra onde agora? Pra... Pra... Pegar meu capanho, tá me entendendo? Ah, pode crer Não tô por nada não, mano Vocês tão indo muito rápido Se a polícia ver vocês, já sabe, né? É, as fogas fugam, parece Tô dando dica pros caras me sequestrar Olha a ideia, mano Pra ele deixar essa porra de carro voando aí Bom, eles não tamparam a minha boca Eu posso falar Se eu ver a polícia eu posso gritar, tá ligado? Se ele vai me ouvir, eu não sei Ai Ai, bati a costela Cuidado aí, mano Por que que não tem polícia agora, mano? Polícia Cadê a polícia, essa porra? Só tem polícia quando não deve, né, mano? Vai se fuder, cara Foi mal aí porque eu que eu xinguei, né, mano? Tem que maneirar um xingamento, que senão... E agora, mano? A gente tá aqui esperando o cara, tá ligado? Ei, mano, vamo negociar isso aí, mano Preciso de fazer isso não, cara É, é isso que eu quero negociar Então, cara Vai sentido aqui, ô, peão Que lá a gente vai sentido, só que vai devagar, entendido? Primeira pessoa Meu capão é meio enrolado, sabe? Ele vai pra cada um, cada hora tá num lugar Você tá emmascarado e com uma fita na boca a partir de agora, entendeu? Tranquilo Ô, 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 ô Tá quieto aí? Hum, hum Ele falou que eu tô mascarado com o negócio na boca Palavra ele passou zilado, hein? Chega de bala Uhum, 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 uhum Ele tampou minha boca, mano Cala a boca aí, cala a boca, hein? Uhum Caralho, mano Caralho, mas moleque barbeiro da porra Meu Deus, por que que vocês moleque me sequestraram, velho? Tá acabando a gasolina aí, ô, peão? Olha o helicóptero pousando lá Um helicóptero pousando, mano Filhos da puta, tão vindo aqui pro helicóptero Me levar de helicóptero em algum lugar Hum, 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 hum Isso, fica quietinho Quero falar com os caras, mas botaram uma porra de negócio na minha boca ali Não dá pra falar, mano Hum, 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 hum Ah, mano, que diabos Os caras não tiram o pano da boca, mano Quero falar com os caras, não dá Agora já era, mano Os caras tampou... Lacrou 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 a boca Nossa, não é que esse carro quebra tanto que ele não anda demais, mano Ó, a gente vai fazer uma lojinha contigo, entendido? Hum, hum, hum Tira aqui a fita da sua boca Nossa, a polícia ali, mano Ó, a gente vai fazer um assalto a lojinha, entendido? Ué, mas que que eu tenho a ver com isso, mano? Vai ser refém Ah, que isso, rapaz Vamos negociar isso aí, mano Não tem necessidade disso não, mano Quebra carro, meu Deus P1, melhora sua dirigibilidade Ô senhor, daqui a pouco eu vou ter que precisar de um médico O carro virou uma paçoca, mano Mano, a polícia passou, vocês viram a polícia? Ela ficou parada Vou fazer um novo aqui a fita na sua boca Filho da p*** Pra você que ele ia esquecer pra não poder gritar pra polícia Hum, hum, hum Caralho, achei que ele ia esquecer, mano Quer saber se a polícia ia dar um grito Mas eu posso imitar o mudo Mas não tem como, né A polícia ouviu o mudo, né Não posso falar mais nada Puta que me pariu Os caras vão roubar e fazer o de refém, mano Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, refém? Hum, hum Tá carregando nem textura essa p*** Carro rápido do c*** Apareceram todas as texturas do mundo com esse SSD, né Não fez milagre, mas... Ó O nome é Tonhão, né Pelo que eu te lembro, né Que eu lembro de você Tirar aqui a sua fita Eu não sei, mano Quem é você? Você falou que me conhece, pá Não sei Eu sou ex do Motocube Ah, você é o... O Henrique 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 Henrique, calma aí Calma aí, calma aí Já volto Como assim, já volto, mano Cara, tipo, teve um AVC ali no banco Ó, ele tirou o Acre da minha boca Qualquer coisa eu vou dar um grito aqui pra polícia Cara, não passa uma polícia, mano Os caras tudo armado, mano O Henrique Alô, toma aí, mano Eu acho ainda que a gente podia conversar aí Sem ter essa treta, mano Já tentei resolver Depois você fala com o moleque que eu vou te liberar aí Caralho, os caras com... Nossa, esses moleques tão tudo f***, mano Se eles não me matar Mas eu acho que o pessoal do Motocube sabe que alguém me sequestrou Só não sabe quem é, tá ligado? Se eu morrer eu não posso falar quem é, tá ligado? Mas se eles me liberar Aí eles tão f***, mano Que eu vou atrás desse desgraçado, velho E agora, eu vou ficar aqui parado ou vou entrar ou fazer alguma coisa? Vai, entro Tranquilo, tranquilo Pra onde? Tem gente aí Tem gente aí Como é que é? Como é que é, mano? Tem gente aí, tem gente aí É, senhor, senhor Vamos conversar isso aí Aqui A polícia vai chegar metendo um bala aqui E vai sobar pra mim, mano Calma aí, senhor Tá vindo meu capanga Ó, os caras começaram a roubar aqui agora, mano Os caras começaram a roubar Agora vai dar merda, hein Temos um assalto aqui Tranquilo, tranquilo Ó, mas cadê o seu outro capanga lá, mano? Vai ficar só vocês dois aqui roubando? Sim Ele vai negociar e eu vou ficar apontado Tira aí, não, mano Você falou que ia me deixar vivo, hein, velho Caralho, tinha cinco caras lá na porra da... Do motoclub e eu sou levado, mano Puta que me pariu, velho É que esse bicho aí, mano Queria explicar pra vocês Ele saiu do motoclub sem avisar, tá ligado? Foi pra outra facção Aí depois ele foi e queria voltar novamente Aí o líder não deixou, né? Ele ficou puto aí, desgraçado Agora ele me sequestrou Desgramado, mano Lá no motoclub, filha Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, senhor Sim, senhor É... É porque esse fone aqui tá abafando um pouco Então, pra você ser liberado eu vou te dar... Não, sem problema Pra você ser liberado eu vou te dar o telefone Você vai ligar pro pessoal do motoclub, entendido? Tranquilo Ai, meu Deus do céu A polícia vai vir aqui, mano Vamos ver Vamos ver o que que vai dar essa porra Tenho certeza que eu vou me ferrar bastante, quer ver? Com certeza eu vou morrer nessa porra Esses moleques eles vão querer levar alguma coisa Ó, os moleques do motoclan já sabem que o refém sou eu, né? Que eles sabem que eu fui sequestrado Que eu dei um grito, tá ligado? Um cara Um cara apontou ar pra mim, eu falei Opa, calma, calma, calma Aí já sabe que sou eu Do nada sumi E eu tô no Discord com os caras, só que eu tô multado, tá ligado? Tô multado, eles não sabem onde eu tô, não sabem porra nenhuma Que aí é anti-RP, né? Vou ficar falando pros caras do meu motoclub aqui, não discorde? Não Tá multadinho ali E agora só tá perfeito, parceiro Tranquilo, tranquilo Mas vocês sabem que a polícia vai vir, né, mano? Vai, vai, vem sim Já passou uma aqui na frente Nossa, nem vi, velho Vocês querem uma dica, velho, pra sair todo mundo vivo tá aqui? Sim, senhor Fala pro seu parceiro ficar do lado de fora ali, ó E mandar mensagem pra polícia Falando que se atirar nele Vocês matam o refém Que ele pode ficar lá fora, observando onde a polícia tá Aqui dentro vocês não tem informação, mano Sem problema Dá pra ficar vivo nessa porra Eu sei que eu vou sair com você daqui de dentro Não quero nem saber Tranquilo, tranquilo, hein 24 horas dentro do banco, filho A intenção é todo mundo sair vivo, né? Tomara que... Tomara que tudo dê certo aí, né? Se não der certo Eu invado o motoclub, daí eles estão fodidos Tranquilo, tranquilo Me deixa vivo, seu filho da puta Que a gente vai te pegar hoje ainda, seu demônio Vou invadir aquela porra daquela favela Vou matar todo mundo Que bom que você lembrou de mim, né? Se não era mais um motivo pra eu meter tiro Não, eu lembrei porque o senhor me falou, né? Não tava lembrando Entregou Não é só você não Vai ser um por um que eu vou me vingar Tranquilo Tranquilo Mas eu não fiz nada com o senhor O senhor me falou, pô Sim, sim Mas tem pessoas que eu quero me vingar muito dentro daquilo Tranquilo Tranquilo Mas tudo dá pra gente conversar, tá ligado? Seu problema aí, por favor Com a coisinha aí, dá pra gente desenrolar, velho Já tão aí, já Ó Não atira no cara não, o cara tá sem arma Ouvi tiro Não, calma, calma, calma O cara tá sem arma lá, tá com a mão pra cima Se aproxima, se aproxima Pode Posso? Tá ok Vou chegar aqui pra próxima porta, tá ok? Ok O RP dos cara Ó Tá ok O primeiro aviso, você já sabe, né? Se a gente escuta o trabalho de tiro em direção A culpa cai no refém aqui, ó Mesmo não tem uma culpa, né? Não, só mantenha a calma É que vai dar tudo certo aqui Não, não Os policiais aqui tão orientados aqui Eles só vão atirar com a minha permissão aqui Não vou permitir ninguém atirar no momento, entendeu? Entendi Você precisa saber quais são as exigências do senhor A gente só tá querendo sair com dinheiro Vivo Nós estamos em cinco policiais, tá ok? Tô sendo roubar por duas crianças, ó Tá lá no cu, vai Porra Tá, e quais são, tem mais alguma exigência aí? Ou tá Os teres são esses? Ó, abaixar o águia Quero todos os policiais Longe desse banco E eu vou sair com o refém Banco, mano? Isso aqui não é banco Isso aqui não é banco? Um quilômetro e pouco eu solto o refém Entendido? Não, a gente tem que fazer outro tipo de negociação, entendeu? A gente tem que fazer uma negociação que ajude também a gente, entendeu? Vocês tem que, ah Eu vou colaborar com vocês, tá ok Mas vocês tem que colaborar comigo também, entendeu? Pô, moça, policial Dá o que ele quer, policial Tô com medo Vai dar tudo certo, Estadão Até cá Até cá Ó, o que que esse outro policial tá falando aqui na frente do banco? Da lojinha Esse daqui é o que vai... Ele vai assumir a negociação, calma Ele é coronel da força tática, calma Calma, ok? Ele vai assumir a negociação aqui, tá? Ó Eu vou me retirar do local e ele vai assumir a negociação, tá ok? Então Qual o... qual o... Objeto de vocês que você saiu daqui? Ó Sair com dinheiro E com dinheiro O refém a gente deixa ele aí, ó O cara tá sem água Na estrada Eles querem liberar o refém, você tem que passar um ponto exato Que eu não posso ficar cego com o refém Você tem que passar um ponto exato onde vocês vão liberar esse refém Na hora que a gente liberar, ele faz um chamado pra você Isso não existe, amigo Isso não existe, tem que passar um ponto Ó, vou chegar perto dessa porta, entendeu? Chegar perto dessa porta pra eu ver onde que eu vou liberar esse refém Como assim? Não entendi Não tem nem um snipe nessa porra Esse refém, eu vou liberar ele ali no campo de maconha O cara tá dentro do mole toda hora, mano Com a arma baixada, velho Onde que ele é? A polícia não tem conhecimento Então eu vou te liberar daqui um quilômetro e meio Tá, isso daí seria onde esse quilômetro e meio? Tem que passar um ponto exato, infelizmente Tem um posto de gasolina ali na frente ali, mano Eu conheço a estrada aqui, acho que podia ser lá Eu vou liberar ele na praia Vou liberar ele na praia em direção paletobem Na praia em direção paletobem? E filho, tá me ouvindo aí? Tô sim, tá me ouvindo? Sim, agora sim, o que que você falou? Na praia em direção paletobem Você vai liberar na praia de paletobem, naquela praia toda, né? Sim, naquela praia Ponta exato ali naquele... Atrás daquele posto ali, sabe? Tem uma prainha Eu posso abaixar a mão pra abrir o GPS? Pode, pode Que gracinha tá mirado na sua cabeça essa arma, hein? Pronto, já sei já Ali no posto de paletobem naquela praia, naquela praia lá, correto então? Correto Tudo bem então, tem uma negociação feita aqui Ó, se ouvir uma bala, eu vou matar esse refém, tá me entendendo? Tudo bem, tudo bem Vou sair do banco agora Eu e meu... Não é banco, isso aqui é um supermercado, mano Mas... A gente quer que vocês se afastem também A gente quer que vocês se afastem Tudo bem, eu só preciso saber se o refém tá bem, tudo Tem como? Pode, pode, pode entrar aqui pra falar com ele se quiser Eu não posso entrar, eu não posso entrar Abra a porta aqui pra mim fazendo favor Eu só, só dá uma aberturinha isso Ó, manda aquele... Ó, tem um monte de polícia me cercando aqui que eu enxerguei É um crashô, um crashô, filho Um... Toma um AVC Pode me perguntar pra ele Eu não te dei trago ou refém? Sim, sim, ele me deu limonada aqui Tô bem, tô bem, por enquanto sim Bom, você tá assistindo... Te bateram, fazendo alguma coisa? Não, 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 tá me tratando bem por enquanto aí Tudo bem então Nada Tudo bem Posso me afastar aqui então? Se afasta, eu quero que todos os policiais se afastem que eu vou sair com o refém Entendido? Tudo bem, tudo bem Vai, levantei isso aí Quanto que vocês estão? Quanto que eu estou na mão? Do banco? Não, 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 quantos vocês estão? Pessoas, números? Dois, dois Tá bom então, vou me retirar aqui, tá ok? Ok, tem que estar todo mundo aqui dentro Se tivesse alguém lá fora Não pode Levanta aí, refém Tudo bem Posso sair já? Tô saindo aí, policia Sai, sai, sai Ó, vou atrás de você, qualquer balinha que eu ouvir Tranquilo, tranquilo Conseguiram 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 Eu tô vivo Mas, né Eu não vou liberar você lá na praia, não O policial tá me achando de trouxa? Ou um cara de trouxa? Tranquilo Tem? Tem aqui? Olha com a minha cara aqui Não, não Sua cara tá... Não dá pra ver sua rosto, mas acho que só não tem cara de trouxa não, mano Meu Deus Eu já não conhecia Calma no limbo, mano Puta que meu pariu Sai do carro, sai do carro Sai do carro Só o motorista Puta que pariu agora, mano E agora que fudeu Porra Aí fudeu tudo, hein mano Só sei que a gente tá vazando do mundo Ó, você vai pular e eu também, entende? Vai Eu também o cacete, eu fiquei dentro do carro, mano Sei nem onde eu tô agora O outro morreu, ó Ah, vai ter que voltar a ação, mano Vai ter que voltar porque isso aí não vale, tá ligado? E cadê o outro, mano? Vamos continuar essa parada aí Cadê o outro? O outro acabou se ferindo O outro acabou se ferindo Entendido? Tranquilo, vou continuar Eu vou continuar sozinho, ok? Ok Mas aqui não tem saída não Puts, não sobe Tem que descer, mano Não vai subir não Tô fazendo, vou parar aqui mesmo Como é que vai ser, mano? A gente vai... Vou ficar aqui Ah, meu senhor Não Poderia confiar no pessoal do Motor Club Não, mano Se você não fizer nada comigo Eu creio que não vai ter nada Nenhuma retaliação, não, mano O bagulho é eu ficar inteiro, tá ligado? Ixi, eu acho que eu não tenho não, mano O celular é novo Mas eu posso mandar mensagem pra um... Eu vou ver, eu não sei se meu contato tá na cidade, tá ligado? Quer dizer, se ela tá acordada, né? Que ela ia dormir Vamos ver, eu vou mandar mensagem Se eu não conseguir Eu vou ter que fazer alguma coisa, mano Mas o senhor vai ter que tirar minha Minha algema e me dar o meu celular de volta Pode ficar tranquilo Prosseguindo aqui, o outro lá... Caiu e já era, mano Não voltou mais não Então fica só ele aqui Pra quem que você quer ligar do Motor Club? Eu não sei, mano Tô aqui vendo meu celular Que o celular é novo Mas pra quem que você quer ligar? Fala o nome Oi, mas você que falou que vai me ligar pro... Pra pessoa Eu quero saber se você tem um contato com o Bars Mas aí eu não sei, eu tenho que olhar no celular Ah, eu tenho um contato aqui do Bars Eu vou ligar pra ele aqui Ou tá... Então tá bom Então o senhor fala com ele Se eu tenho contato Vai, liga aí Qualquer grafinha Liga rápido Tá, mas aí o senhor vai ter que me falar o... O telefone dele, tá ligado? Parceiro, ó Eu não sei o telefone dele não, parceiro Vai logo Mas você acabou de falar pra mim Liga logo pro Bars Mas eu não tenho número Deixa eu ver aqui ó Eu já tenho um número anotado aqui Eu vou tentar ver se tá... Você vai me atender Calma aí Telefone Contatos Motoclub Ah... Calma aí você tá chamando uma polícia hein Tô não, tô não Tô fazendo o que o senhor pede Ó, você tá com o meu celular aí Tranquilo, tranquilo Eu mandei a mensagem Você falou que era pra vir Tem um aplicativo Discord no seu celular aí? Tem, eu tenho aplicativo Discord Então liga por ele pro Barsi Então demorou então, ó Calma aí Ô Barsi Fala Fala O cara tá falando pra você vir aqui mano Só você Quem? O cara que me sequestrou Pra quê que ele fez tomar aí? Ô Tonhão Não sei Ele que... Ele falou que só quer você aqui mano Opa Que que bateu Ele fez você sacar dinheiro? Não, pô Ele roubou e... Eu tô falando aqui mano Que você tá me atrapalhando não Sei lá, meu Gmail Vou ter que cortar a comunicação Ih, não sou ele evidente Passa o telefone de cada um pra depois tá Mano, é... Ele falou que só se você vir aqui Que ele vai liberar Não, foi não Você perdeu alguma coisa? Não Mas aí se você não vir Ele vai me matar, caralho Você perdeu o quê? O que que você tem? Não, não é o que eu tenho caralho É pra prosseguir aqui com a parada Mas só que eu peço Ele vai querer a cara, véi Tá pedindo muito Eu quero 10 carros aqui na minha mão Cê quer quanto? Cê quer quanto? 10 mil, 10 mil Ele tá falando que quer 10 mil Ah, vai lá e dá pra fazer 10 mil 10 mil? Eu quero que você trazer 10 mil Eu vou sequestrar você também, véi Quero que ele venha sozinho, hein Tem alguma emboscada aqui Ele tá me mandando, né? Só tá ele Só tá ele Tá Aqui você manda a localização pra mim Eu mandei aí já a localização Ele mandou pra mim Eu não tenho o seu Não tem nada não A Mai Eu vou junto com a Mai E a gente vai pegar esses caras aí Tá bom, tá Véi, eu acho que o quisquis daí não pode tudo não, Arthur Porque é como se fosse o resgate, né? Não pode chegar atirando Mai, ele deu uma ordem, entendeu? Ó, eu falei pra ele lá, mano Ele falou que vai vir aqui E aí? E aí que agora eu vou chamar de novo aqui Tranquilo, tranquilo Você acha que pode a gente aí pegar ele? Já era Ele ia fazer uma pergunta Entra aí, que agora eu vou ficar lá fora Ele falou que ia fazer uma pergunta Só que eu mutei, o cara me prendeu aqui, né? Já era Eu tô descontado de você chamar a polícia nesse local aqui Não, não chamei não, mano Não chamei a polícia nenhuma, não Fala lá, meu amigo voltou aqui na cidade Ele tá escondido aqui numa coisa, viu? No aeroporto Tranquilo, eu não chamei a polícia, não Ele tá vindo do que? De helicóptero? Do que? Eu não faço ideia, mano Eu só falei que ele falou que ia vir, tá ligado? Os 10 mil que ia trazer Você tirou a comunicação, já era Não dá pra falar Você vai me passar todos esses itens que você tá aí no seu corpo, entendido? Tranquilo Vai, me passei, começa agora Até habilitação, mano? A habilitação pra ficar aqui vale ouro, sabe? Essa habilitação eu já tenho uma também, sabe? Tranquilo Mano, eu não sei se isso aqui você vai conseguir ficar aí não, mano Tem 110 aqui, velho Eu não quero isso não Tranquilo então Só isso que eu tinha na mão Com essa Tem uma arma aí, se eu acho que... Ah, tranquilo, tranquilo Calma aí, aqui E essa grana aí? A grana eu já te passei, mano Eu não tô conseguindo passar as balas pra você não, mano A mochila tá cheia O que é o cara, mano? O cara me deixou aqui, filho da puta O chave tá na guia edição? Foda-se Hum, pau no cu Deixou desalgemado, deixou a chave na ignição Tá que pariu, hein? Ele deixou desalgemado, vazou de perto, deixou a chave na ignição Se fudeu Talvez ele fez isso de propósito, mano Eu não posso fazer comunicação porque ele tinha o meu celular, velho Eu vou ter que ir lá no motoclube assim Talvez ele fez isso de propósito, tá ligado? Me deixou ali e vazou fora Apalou com o dele Deixou a chave na ignição ainda, mano Eu não posso mandar mensagem ali que eu tô sem celular, mano Ele mandou mensagem falando que... Vou mandar localização de novo E eu não vou entrar no Discord até eu chegar lá, tá ligado? Só posso seguir com o roleplay de boa Tem que chegar lá logo, mano Filho da puta, você tá vendo, mano? Eu sabia que ele... Ele achou que eu tinha chamado a polícia, mano Por isso que ele deixou ali Olha esse carro aqui, é muito rápido, vai Olha isso Ui, nossa A polícia aqui A polícia tá aqui, ó Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Rapaz, ele... Ele tirou... Ele pegou minhas coisas Aí deu um miguezinho falando que ia guardar os... Os itens vazou lá de perto, tá ligado? Sumiu Ele te jogou onde? Fala pra mim Ele levou lá no aeroporto, mano Levou lá no aeroporto É, tranquilo Não, fica tranquilo, o cara vai ter negociação Próxima vez não vai ter negociação mais não Mesmo com ele, né? Esse aqui é o carro dele É, esse aqui é o carro dele Ele deixou lá com a chave Eu peguei e vim pra cá Vamos ver quem que é Vamos ver quem que é É, esse é o carro dele Olha que maluco burro Burro demais, deixou indo com a chave lá Calma, deixa que isso daí não vai ficar assim não Nós vamos pegar esse maluco aí Tranquilo Ninguém vai mentir pra nós Cara é perigoso, hein? Tá armado até os dentes aí, hein? É... Tem bandidinho Preocupa, não adianta ter arma não saber usar, entendeu? Tranquilo, é isso aí mesmo Morre do mesmo jeito Mas tá tudo bem com o senhor aí? Tá tudo bem? Ah, tranquilo, tranquilo Eles machucaram o senhor, tá tudo certo? Sim Ok, bem os materiais... Tem uma arma, alguma coisa? Não, ele colocou algumas coisas aqui na minha mochila, cara Porque ele tava querendo... Algumas outras coisas que eu já tinha Colocou? Aí ele botou alguma coisa na minha mochila aqui É, vou revistar o senhor aí pra ver o que que tem Pode revistar aí Vou dar uma desculpinha Você acha que eu vou falar com essas balaninhas? Ah, extas e... E... Demolição de pistola? Exatamente É o seguinte Steve, aprende essas coisas dele aí Aprende aí, Steve Pode aprender tudo que tá com ele aí Positivo, aguarda aí que eu vou amarrar só uma rapidinha aqui pra fazer Tranquilo, tranquilo Acho que eu vou dar o papo com essas balas, essa porra é minha Tomar no cu, fi Aí... Tudo isso aí que tem com o senhor aí foi ele que repassou, né? Exatamente Ele botou aí na minha mochila pra ele ficar tranquilo ali lá Não tá saindo Ok Ô capitão, não tá saindo a mão dele não aqui do bolso Não tá saindo? Faz o seguinte, então transfere e... Repassa pro... 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 Tranquilo, deixa eu passar pra ele Tranquilo, deixa eu passar pra ele Vigilizar aí pra gente Ele... Eles não tem como... Ele não tem como colocar na... Na... Na viatura? No porta-mala da viatura? Eu não consigo só, a mochila tá cheia, Steve Ele consegue trazer aí pro Steve, Elisa Tá cheia? Tá cheia? Então passa um pouquinho pra mim e um pouco pra ele lá Tranquilo, deixa eu passar a metade Ok, Ricardo, muito obrigado aí Obrigado por deixar Ok Tranquilo Bom trabalho Bom trabalho Bom, agora eu vou falar no Discord de... Vocês vão deixar o carro aqui? E esse carro aqui deles? Que que faz? Beleza Ixi, já era aquele lá, mano Esmuta latando Esmuta latando Rapaz Vem! Tem chamado a polícia pra ir te buscar, mano Nossa senhora, mano Só que no... A sua localização... A localização que você mandou não tava aparecendo mais pra mim Quando vocês mandaram a mensagem, eu já tava chegando já Ele pegou algumas coisas Eles te largaram? Eles simplesmente te largaram ou você fugiu? Não, ele largou lá, tá ligado? Tipo, deu um miguezinho que ia guardar em algum lugar E vazou, mas sumiu lá pra Sandy Shore Era o Henrique? É, era o Henrique Aí ele falou que... Sabia! Ele falou que vai querer pegar um de cada um aqui, tá ligado? Nossa, agora nós vamos ficar armados até os dentes, né? Esperando aqui Nós ia com a polícia lá, mano Nós ia com a polícia lá Não vai entrar lá neles, né? Não vai pegar eles lá agora Vocês querem ir lá? Agora não Agora espera um pouquinho Deixa a polícia vir aqui Pegar esse carro Vamos ficar de boa por enquanto Vamos esperar um pouquinho eles Deixa eles... Não, relaxa, relaxa E essas cadeiras aqui no motoclube? Eles são burros demais, velho Eles são burros demais Você viu o policial? Nossa, que burro Você acha que aquilo ali tudo era meu, cara? Aquilo ali tudo era meu Por isso que eu te falei Eu falei assim, mano Eu falei assim, só vou conseguir tirar o papo de você Se você morrer Ele vai ficar com aqueles negócios Na hora que voltar Fala que é tudo dos caras Na hora que ele falou já vem na minha mente Não, não é meu não, filho Ele voltou Ele se identificou como Henrique? Sim, sim O idiota se entregou Nossa Se entregou Ele falou que era você? Ele falou, é, eu te conheço e tal Eu entrei nessa aí Pô, como é que é você, mano? Não te conheço não Ele, não Eu era lá do motoclube Eu, ah Ele, o que? Então é o Henrique, então, né? Que era o único que era do motoclube Ele é, mano Só eu mesmo Puta, ué É muito burrice É muito burro Eu falei, eu tava falando aqui em off, né? Esse moleque é entregar Ele tá fudido, velho Não me matar Ele não voltou pra me socorrer Eu tô, eu acho que o policial não vai vir buscar esse cara, não, velho Eu Manda seu telefone É, meu telefone é O Henrique é burro, mano 159 159 Traço 6913 Você gravou, Toniel? Gravei Aham 6913 Mano, na hora que você parou de falar Eu falei assim Nossa, vou pegar Toniel Aí eu tava ali, eu já tinha saído daqui Tipo, eu tava chegando, né? Porque eu fui dar a moto pro... Beleza Eu fui dar a moto pro Jeff fugir dos NPCs Aí eu voltei aqui Na hora que você parou de falar, eu tava ali na rua Aí eu vi o cara subindo Tipo, você viu ele lá na frente? Sim, eu vi você Eu achei que era o amigo dele Aí o que eu fiz? Eu só virei e continuei andando pra lá Eu falei assim, eles vão levar eu junto, não Vai passar correndo Aí o três, saiu... É, saiu o carro ali de dentro Aí na hora que eles saíram, eu chamei a polícia Eu falei assim, ó Eles estavam vestidos assim Não vi se eram mais de dois Mas eu vi dois Um de branco e o outro tava com um boletom vermelho Com capuz vermelho Eles estavam no carro verde Entraram aqui, pegaram meu amigo E foram pra aquela direção com o carro verde Aí os caras foram tudo atrás Ah, eles conseguiram roubar o filho da puta Eles levaram pra virar refém Eles roubaram uma lojinha Eu falei, eu falei pros meninos aí Eram quantos? Era dois Só tava em dois Era o Silveira e o Henrique, não é não? É, dois moleques pequenos Era Henrique e mais um moleque Não, era o Silveira não Era uma garota que não tinha a ver A garota era novo Quem que pegou esse carro aqui? É eu, eu vou tirar esse carro daqui Leva lá no BP Mano, por que que ele tava com a roupa vermelha? Pra se passar pela Serena Hum, mas o burro se entregou Não adiantou em nada Você vai deixar o carro no meio, Arthur? Se eu avisar pra você ver, ele rola também Por que que você vai deixar o carro no meio, Arthur? Porque o cara parou do seu lado aqui Você não viu Então é isso aí, rapaziada Não sei quanto tempo ficou esse vídeo Eu sei que tá grande aqui pra mim Mas deixa aquele like, valeu E até o próximo vídeo, velho Vamos tentar pegar esse filha da puta, hein Fui Peraí, peraí, peraí Vai lá, vai lá Ele tá, ele tá lido, ó Sai armado, vamos ver Qualquer coisa Mete bala no pneu dele Se ele fazer alguma amada Ele vai ver se é armado Tem que ir lá, né? Tu vai, cara Tudo? O que que você quer? Tô perguntando se tem cerveja Depende do tipo de cerveja que você gosta Desce do carro aí com a mão pra cima, por favor Tá sozinho? ID, ID 1376 É o Elite, não é? Não, 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 não Esse cara não é nosso, não Arthur, chega Então, já chega armado Fala aí com ele Ah, o NPC vai vir aqui, mano Eu queria bater nele O que que é, mano? O que que você tá querendo aí, mano? Ó, o NPC, NPC, NPC Quero é uma cerveja Me falaram que era um bar aqui Deixa o NPC bater nele É um bar privado, mano Não é pra você comprar uma nota aqui, mano Valeu, 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 valeu Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não I wonder what went wrong